Como utilizar de maneira correta as ferramentas da linha S3 para Left 8 na remoção do damper. Então temos dois modelos. Após ter tirado os parafusos pretos com allen de 1,5 mm, você deve remover a tampa do conduíte para ter acesso ao damper. Ao tentar colocar direto a ferramenta maior, ela não vai dar pega. Então vai impossibilitar a extração. Nesse caso vamos utilizar a chave menor. Sentido anti-horário. Você vai tirar a tampa. E agora sim a chave encaixa perfeitamente. Esse é o processo de utilização dessas ferramentas. Atente-se. Você deve tirar o anel aqui de trava, a tampa. Para encaixar a ferramenta. Então repetindo. Após ter tirado a base do conduíte. remova a tampa. E use a ferramenta para extrair o damper. Forma simples e prática na utilização dessas duas ferramentas. A espécie. A espécie.